O típico cenário do comércio no mês de janeiro e os poucos freguesas que passam por aqui dizem estar cientes do perigo de se endividar, mesmo com as promoções de início de ano. E se for para comprar, nada de cartão de crédito. Mais no dinheiro. E o cartão de crédito? Não comprou nada? Nada. Gastou muito no dinheiro ou preferiu comprar no cartão de crédito? Gastei no dinheiro. Vocês estão certos, rapazes. Melhor mesmo, no dinheiro. Neste momento, o cartão de crédito pode ser uma navalha. E o cartão de crédito hoje, os juros anuais, eles ultrapassam 415%. Então, é completamente inviável quem quer pagar só o mínimo. Com o desemprego batendo na porta de muita gente honrar os compromissos, está cada dia mais difícil. E isto é fácil de perceber. Segundo a Serasa, 60 milhões de brasileiros estão na lista de devedores. E o cartão de crédito está encabeçando a lista com uma faixa de 64% das dívidas que existem estão debitadas no cartão de crédito. O segundo vem o cartão das lojas que oferecem crédito aos seus clientes. E o terceiro são as contas de consumo de água e luz. Então, isso é preocupante, porque como ele é o terceiro da lista, a população não está conseguindo pagar nem as contas de consumo. E foi nos juros do cartão que a dívida de Dona Vilmarina chegou rapidamente aos 8 mil reais em um único cartão de crédito. Geralmente, esses cartões, eles oferecem cartão, aí a pessoa se empolga com aqueles valores. Tem pessoas tipo eu, eu errei assim, porque eu sabia que eu tinha um cartão, eu queria saber de ir lá e comprar. O cartão é da gente, mas a dívida a gente deve ir para eles, né? Tem que pagar. Neste tipo de situação, não tem outra saída a não ser elaborar uma planilha simples, como essa que o economista Ilson Rezende ensina a fazer. E você tem que colocar no papel as suas receitas, relacionar tudo que você tem de recebimentos e os prazos em que você vai receber. Depois você relaciona todas as suas despesas e, por último, você relaciona as suas dívidas. E foi isso que a Dona Vilmarina fez. Ela conseguiu quitar a dívida. O nome dela saiu da lista de inadimplentes. E acredite, ela voltou a ter mais cartões de créditos. Só que agora eu já sei controlar como é que eu posso fazer para não ficar mais com meu nome sujo, SPC Serasa. Mas não custa nada lembrar novamente, cuidado, os juros desse cartãozinho pode chegar no ano a 415%. E aí E aí E aí E aí E aí